Música Bem-vindos a Global Conversation. Comigo está Axel von Trotsenberg, diretor executivo do Banco Mundial, a instituição de crédito sediada em Washington, que veio a Bruxelas para discutir a Covid e um novo relatório do Banco Mundial, que mostra que as alterações climáticas podem forçar mais de 200 milhões de pessoas a migrar até 2050. Vamos falar primeiro sobre estes novos dados sobre as alterações climáticas e o impacto que estão a ter na Europa. Este verão vimos cheias aqui na Bélgica e incêndios devastadores na Grécia, com um impacto também devastador nas vidas e meios de subsistência. Como pode a Europa fazer mais para prevenir estas futuras catástrofes? A Europa pode fazer mais, mas na verdade o mundo inteiro precisa de fazer mais. O que estamos a tentar mostrar nos nossos relatórios é que esta é uma responsabilidade global. É um desafio global que exige soluções globais. Se reparar, por exemplo, nas emissões provenientes das centrais a carvão, esse é essencialmente um problema asiático. Temos de coordenar não só as atividades na Europa, mas também na Ásia e nas Américas. Conduz-se a palavra global, vem novamente a COP26, o evento pelo qual todos esperamos. Como irá o Banco Mundial ajudar os países mais pobres na transição climática? Antes desta reunião em Glasgow, tem havido já muita pressão sobre o Banco Mundial no sentido de aumentar as finanças. Concordamos que todos têm de fazer a sua parte e temos sido agressivos a esse respeito. Temos vindo a aumentar sistematicamente as nossas atividades climáticas. Só para dar uma ideia, o nosso financiamento climático aumentou a cerca de 50% nos últimos dois anos, cerca de 14 mil milhões para 21 mil milhões de dólares. E como pode ter a certeza de que esta recuperação econômica é ambientalmente sustentável? Isso está no centro das atividades do Banco Mundial, isto é, sustentabilidade e desenvolvimento a longo prazo. Nos nossos programas, olhamos sempre para o longo prazo. Foi assim que o Banco Mundial foi originalmente criado há 75 anos, olhando para o desenvolvimento a longo prazo. Essa é a preocupação que vi esta manhã. No relatório da Oxfam, pedem que esta transição não se concentre apenas na redução das emissões, mas também em ajudar os países a serem mais resistentes e a adaptar-se aos efeitos perigosos das alterações climáticas. Não poderíamos estar mais de acordo, porque é preciso olhar para a resiliência, mas também para a inclusividade. O que estamos a ver é que as alterações climáticas podem lançar mais uma vez muitos milhões de pessoas na pobreza extrema, particularmente em África, e que estes sistemas não estão preparados para lidar com isso. Por isso, não podemos simplesmente ver isto como um investimento isolado. É preciso ver se, além de resiliente, é também inclusivo. Esse relatório da Oxfam diz que as nações pobres deverão enfrentar um déficit de 79 mil milhões de dólares, um déficit de seis anos em relação ao financiamento climático. Bastante preocupante. Penso que, infelizmente, muitos países mais pobres estão a enfrentar carências. Isso já é evidente neste momento com a crise atual. Além disso, vivem agora uma crise climática. Além de que há crises locais, como as dos gafanhotos. Essa é também a razão pela qual o banco tem vindo a aumentar a presença de forma muito agressiva. O nosso apoio à África foi, no ano passado, de cerca de 30 mil milhões de dólares, dos quais 10 mil milhões em subvenções. E é necessário mais. Ainda não falámos da Covid, mas vimos que mais de mil milhões de doses de vacina foram administradas em todo o mundo, menos de 0,2% das quais em países com rendimentos mais baixos. Quem pensa que é o responsável por este enorme desequilíbrio? Estamos extremamente preocupados e temos falado muito sobre isto, infelizmente. Os países mais pobres, particularmente em África, têm sido deixados de fora. Menos de 2% das pessoas foram totalmente vacinadas. Pensamos que isso é inaceitável. Precisamos de fazer mais. Os objetivos estabelecidos pela União Africana são de conseguir que 40% da população seja vacinada até ao final do ano. Vamos concentrar-nos nisso. Um dos problemas é ter acesso à vacina. Era exatamente isso que eu queria perguntar-lhe. Ficou desapontado com o discurso da Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União na semana passada, quando ela disse que a UE prometia mais de 200 milhões de vacinas à COVAX para os países mais pobres? Suponho que a verdadeira questão aqui é não será possível suspender a renúncia aos direitos de propriedade? Isso não vai resolver o problema hoje em dia. O que precisamos de ver também a médio prazo é como a capacidade de produção pode aumentar em África. Há questões que se levantam sobre como isso pode acontecer, sobre as licenças, sobre os direitos de propriedade intelectual, as possibilidades de importação ou restrições à exportação impostas pelos países industrializados que podem ser um constrangimento. Todas essas questões precisam de ser discutidas e abordadas, mas isso é um problema a médio prazo. Portanto, precisamos de obter as vacinas imediatamente. Depois, precisamos de ver como podemos ajudar os países de baixo rendimento a reforçar de forma abrangente os seus sistemas de saúde, mas também proporcionar-lhes a possibilidade de terem a sua própria capacidade de produção. Continua a sublinhar que se trata de uma questão global e que é precisa uma resposta global, mas se olharmos à volta das nações ricas, incluindo da União Europeia, estamos a bloquear uma proposta da Organização Mundial do Comércio que se sobreporia aos monopólios detidos pelas empresas farmacêuticas, o que evidentemente poderia aumentar a produção e acesso a essas vacinas e garantir que os países pobres obtêm acesso. Pensa que os governos estão a colocar os lucros à frente das pessoas? Não. Penso que todos os países têm os seus próprios interesses. Neste momento, há tantas questões que podemos discutir sobre as vacinas que podemos potencialmente perder o foco no que importa, que é o acesso. Hoje há vacinas e doses disponíveis que não estão a chegar aos países mais pobres. O nosso objetivo é conseguir isso primeiro. Estamos de acordo em que temos de olhar para as outras questões a seguir. Se vamos discutir tudo ao mesmo tempo em negociações internacionais, o resultado é que tudo se atrasa. E acabamos por falhar a missão de fornecer às pessoas em África as vacinas que tão desesperadamente merecem. Para finalizar, gostaria de falar sobre a crise económica no Líbano. Sinto que é muito pouco divulgada e é algo que temos acompanhado aqui na Euronews. Há alguma coisa que instituições como o Banco Mundial possam fazer para intervir? E se não, porquê? O Líbano é um membro fundador do Banco Mundial, por isso temos estado em contato. Penso que o Líbano tem um cenário político muito difícil, com um pouco de consenso a este respeito. O que estamos a pedir é que o governo se reúna e obtenha um prazo que sirva ao povo libanês e não um interesse especializado. é um plan que serve o Banco Mundial e não um interesse especializado. Axel van Trostenberg, Managing Director do World Bank, thank you so much for being my guest. Thank you for having me. Aелиagrie 맛있ati. Aálvio V jacket Bolão ALEAR 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 Obrigado.